Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Pessoal, nossa aula de hoje será de História e Geografia. Nós vamos retomar um pouquinho o nosso assunto sobre as plantas baixas, tá bom? E aí, como é que foi a confecção das plantas baixas? Tudo certinho? Fizeram um capricho? Ah, que bom! Então, nesse momento, vocês vão deixar a plantinha baixa de vocês aí do ladinho, porque nós faremos hoje exercícios sobre esse conteúdo. Vamos lá? Para isso, eu preciso que vocês peguem a pochila de vocês na página 142. Vamos lá? Pegaram? Vamos lá, então. Primeiro exercício de Adriana vai ler um um com vocês, hein? Vamos lá! Número um. Faça o que se pede a seguir. Letrinha A. Lê as frases abaixo. Utilize a letra C para marcar as que estão corretas. E a letra I para marcar as incorretas. Então, atenção! Nós temos quatro situações. Dessas, algumas serão corretas e outras incorretas. Vamos lá? Primeira situação. A banquete representa o espaço por meio de miniaturas. Isso é correto ou incorreto? Próxima situação. A planta baixa representa o espaço numa folha de papel, como se fosse um desenho. E aí? Falamos sobre isso. Próxima situação. A planta baixa representa o espaço na visão oblíqua. E aí? Isso é verdade? Isso é correto ou incorreto? E por último, a sala de aula e a escola podem ser representadas por meio de plantas baixas. E aí, turminha? Certo? Vou dar uma tempinha aí para vocês pensarem. Tá bom? Quem tiver dúvida, é só folhear a minha mochila, tá? Que o nosso conteúdo está lá atrás. E por último, na letrinha B, se houver alguma frase incorreta, reescreva corrigindo-a, tá bom? Então, se encontrarem alguma situação incorreta, vocês vão transformar essa frase, né, de uma maneira correta. Certo? Muito bem. Exercício 2. Olha lá, nós temos aí o Felipe, tá? Observe as plantas baixas, encontre-a. Aqui representa a escola descrita por Felipe e circule-a. Então, olha lá, nós temos o Felipe aí dando uma descrição de uma escola. Vamos ver o que tem na escola dele. Olha lá. Nossa escola tem oito salas de aula, uma quadra de esportes, dois laboratórios de ciências, diretoria, cantina e uma grande biblioteca. Então, virando, estamos na página 143. Olha lá, nós temos aí três imagens, né, de plantas baixas. Na letrinha A, na letrinha B e na letrinha C. Eu quero que vocês identifiquem aí, pra mim, qual é a escola que ele descreveu aqui atrás. Facinho, né, galera? Vocês, como são, despertos, né, já identificaram aí, certo? Virando a página, nós temos, estamos aí na página 144. Nós temos aí mais alguns exercícios para serem feitos. Vamos lá? Vou ler com vocês. A turma do Luan foi conhecer o Museu de Arte e Cultura Indígena. Nesse museu, a planta baixa fica logo na entrada do prédio, para que as pessoas saibam onde estão e consigam se deslocar rapidamente para onde desejam ir. Olha a importância da planta baixa. Os amigos foram, então, olhar a planta para planejar o trajeto que fariam. Olha lá, então eles foram conhecer o museu. Aquele local era desconhecido para eles. Por isso, eles foram consultar a planta baixa para saber o trajeto que eles iriam fazer dentro do museu. Olha lá, então tem a imagem aí e embaixo, né, dentro deles, né, dentro da planta baixa, está escrito. Sala de utensílios de raça e pesca, mais embaixo um pouquinho, sala dos tocares, sala das fotografias, no meio, a entrada e no cantinho, sala dos adornos de pernas e braços, está bom? Então, com base nessa imagem, nós vamos responder algumas perguntinhas, está bom? Letrinha A, primeiro, a turma quer conhecer a sala onde estão os utensílios de caça e pesca, com lápis verde, pega o lápis verde aí, traça o caminho mais curto para que a turma, que está na entrada, chegue ao local desejado. Deu para entender? Então, a turma está na entrada e eles querem, num primeiro momento, né, ir lá para a sala dos utensílios de caça e pesca. Então, vocês vão fazer com lápis verde esse trajeto, certo? B, depois a turma quer visitar a sala onde estão os tocares, com lápis azul, agora o lápis azul, troca de lápis aí, traça o caminho mais curto da sala dos utensílios de caça e pesca, A, a sala dos cocares, então, agora eles estarão lá na sala dos cocares, e irão para a sala dos cocares, esse trajeto aí, então, vai ser de lápis de cor azul, certo? Fizeram aí? Muito bem, agora na letrinha C, é o seguinte, a turma também quer visitar a sala dos adornos de pernas e braços, Depois de visitar a sala dos cocares, então, agora com lápis preto, troca de lápis de novo, lápis de cor preto, vocês irão para a sala do caminho mais curto, Da sala dos cocares, a sala de adornos de pernas e braços, certo? Pegaram o jeito ali, né? Muito bem! E, por fim, uma família que acaba de chegar ao museu, quer conhecer primeiro a sala dos adornos de pernas e braços, Então, com lápis vermelho agora, troca de lápis, lápis de cor vermelho, vocês irão traçar o caminho que ela deverá percorrer, Daí a entrada, tá? Até o local desejado. Fácil, né, galera? Facinho esse exercício aí, basta apenas observar a imagem, tá bom? Pessoal, por hoje é só! Bons estudos para vocês e até a próxima aula!